Se eu contasse tudo o que eu passei, daria um filme Quantas vezes apontei o dedo pra vitrineira Aponte pra cá, não é pipoca e telecine, baby O mundo gira igual o Black Black E se tu tá de foda... Deixa eu puxar então? Puxa aí nessa! Vem geral! Se você ama essa cultura, é como eu amo essa cultura Grita RIPER! Opa! Se eu amo essa cultura, é como eu amo essa cultura Grita RIPER! Opa! 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 Tem fuma na roupa! Ok, 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 ok Esse é o Novak Só que não é Dovaquim, por isso vou te explicar Eu te venço aqui Sem gritar, fuz, rodar, cê vai até rodar Na batalha é seno, vai continuar Até por isso, mano, que agora eu vou explicar Porque você é o Novak e é Novak Então vou te aposentar Antes mesmo da sua carreira começar Barça! Aqui nessa praça! Mano! Toma porque eu encaixo com a caixa Raps! Nunca desencaixa! Nossa! Como a gente embaixa nessa praça Você quer ganhar? Esse é o Bolt! Velho, na moral, cê sabe que cê é indequínio Você é o Bolt! Só que não é mercurio Eu faço barulho Você é rápido, mas não mais que meu raciocínio Ah! Essa cultura que eu também Até por isso, mano, você sempre desanima Esse é o Bolt! Você é a rata da massa Faz da massa corrida Só que eu só construo rima Nossa satisfação, vim fazer improvisação E vim matar o A-Raps E eu vim aqui na aldeia Não vim mandar ir a feia E vim provar que cê é moleque Eu vim mandar aquela rima Cheguei junto, junto com os parceiros Mal eu sabia que eu ia rimar E batalhar com a lourada do banheiro Gente! Bota aquela rima Poxa rima, picorna Calma lá, meu mano, que agora na parada Que eu já chego te matando Você agora eu tenho que atacar Olha só o gripe dele Não é chique Agora sabe quem nós encontrou? O Cante depois mais de feat Para aí, meu mano Tá ligado que agora você é voraz Eu te respeito porque você é do gueto de satisfação Meu mano, que colou de Minas Gerais É, agora é satisfação, né? É foda, camarada Depois que cê me ataca Mas tem rima fraca Que não passa de um babaca Cê quer enfrentar o Novak E é murro em volta de faca Eu sei que você é caro Você quer falar, meu mano Só que agora eu peço E eu peço que você repara Pode até falar Pode até se achar o foda Primeiro eu espanca a moda Depois eu espanco sua cara Eu errei porque também Não tava nem ouvindo o tempo Tá ligado, meu parceiro? Que eu tô aqui pra aproveitar todo momento Cadê o beat? Se não tem, nós é favela Se não tem beat, nós vai rimando a capela Eu mudo flow, mudo tudo e se destaca Se tem reparo na roupa É porque você é um babaca É isso mesmo Toma cuidado Cê tá ligado que eu vou causar seu fim Efeito erupção Cê trombotei com dragão Pode falar que esse efeito Vou chamar de novo aqui Eu volto com beat Só pra provar que eu tô no limite Seu assunto é rima Seu assunto é rimar Deixa que agora eu tô no apetite Você se fudeu Cê me atacou Só que agora Olha quem diria Vai me aposentar Deixa eu te avisar Isso é Brasil Isso é aposentadoria Cê não quer Tá difícil Mas eu tomo de ação É difícil de subir minha voz Eu sei que eu quero rima alto Tá difícil até de soltar a voz Cê tá ligado que eu tenho sentimento Solto pra fora Cê revicora Porque eu tô te matando Que eu canto aqui dentro Rá Rá Rú Isso que cê faz achando que tá bonito Cê tá ligado que eu não travo O salve no velho chavo Sai da frente Que o corno tá bravo Eu faço minha rima Tô chegando Vou fazendo Rima de improviso Você falou que vai me bater Falou que dá um tapa na minha cara Vou ser homem pra falar E não é homem pra fazer É Demente Demente Tá ligado que eu tô improvisado Então venha que bater de frente Vai achando que eu sou filho de pai assustado Cido Aura Agora eu chego tio Eu já tô bolado Sem 영상 passadas Eu rimem na aldeia E eu representei lá minha cidade Sou na leste da cidade Ouja o Mateus Bajor Existirana, venir Seu, ou, 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 ou Só que o novo aquiоки é seu pai E é por isso que Esse é um pato E esse daqui é ganso Você não é filho de pai assustado Ele é seu pai Como cê disse Esse é filho de corno mal Lá eu sou a loira do banheiro, essa daqui é só pra quem entendeu Pareço com você, só que não, e me enfrente o esperno que hoje seu pesadelo apareceu Lá eu sou morto, e é por isso que você nunca sua Olha só, que otário, você não vai chorar só por ser talarico, você não é morador de rua Apenas dois vão ficar, um vai sair, vai ter mais um bate e volta ainda Então por ordem de rima, barulho para a Rapps Barulho para a Ponte Novak Ponte e a Rapps Valeu demais, Movaquê Sangue Sangue Joga a mão pra cima, família Vem geral, vem geral, vem geral Não é a loira do banheiro, não entendeu, até por isso mano que a minha saga continua É loira do banheiro, sou uma lenda urbana, pois virei lenda da cidade urbana e sou lenda nessas ruas Aê, essa lenda então também eu intercalo, eu sou lenda em São Paulo, por isso que eu te Diálogo, rima sempre intercalo, meu mano, que eu vou mostrando com essa namorada sendo do vaquinha dinossauro Moleque, eu faço meu verso e eu já tô bolado, chamou meu pai de coine, ele não tá errado Racionais já disse, você se fudeu, errar é quem quer, quem não pode errar sou eu Mas apesar de hoje meu saco falhado Pra você ver como que eu passo bem pesado E hoje eu vou te matar e vai morrer como um frustrado Morrer como um frustrado, só que cê veio sozinho Se cê não pudesse errar, cê não cruzava meu caminho Aê, sua puta Então cê quer bater de frente, vem que é só soco nessa luta Cruzei o seu caminho e agora continua Eu já vou mostrando que o monte tumultua Sabe por que essa gapra perpetua? Se você é o caminho, eu sou eixo do tanto que a rua Ó, 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 ó Ó, 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 ó Mano, mano, ó No eixo você é santo Porque você é capacho, pode ser o santo à rua Então seu nível vai lá dê na blok Aê, essa não entendeu, também O seu nível é muito baixo, então sobe o seu também Se meu nível descer, isso é problema meu Você percebeu, agora se fudeu Quer falar de caminho? Nessa parada Hoje é contra o voto, cê pisou na encruzilhada Não pisou na encruzilhada Na batida eu não sou Jesus, sou caminho Verdade e você perde a vida Irmão, não entendeu também na mágoa Só que cê não ressuscita nem nessa apóscoa Fala de Jesus, tá ligado que conduz E agora o voto aqui já te matou Sabe por que aqui você ramelou? Eu sou Jesus, você é Pedro Ou seja, cê me negou Vamos mostrar essa tua talia pra mim Última vaga Pra competição oficial Fechamos a pré-fase Agora na votação Barulho para Raps Barulho para Raps Barulho para Raps Barulho para Raps Mostra uma de palmas pra Raps Agora já tá na batalha Parabéns Parabéns A vista era a parede do quarto Uma investida em Malibu Isso não tá tão distante Simples medalhas são da raza quem merece Mas eu tô enchendo a minha estante Fica com o encarco Mas não é brinda Se a conta se é só conflito pra gangue Exalo pra currabande Seguro o trás do homem Se eu contasse tudo o que eu passei Daria um filme Quantas vezes apontei o dedo pra vitrine